Giovanni, outra coisa, cara a associação tem um papel muito importante esse assunto que a gente levantou aqui é de extrema importância para os profissionais de segurança privada precisa criar uma aula de diversidade e colocar no curso de formação e na reciclagem para atualizar isso aí porque ali vai ter a definição da própria Polícia Federal de como o vigilante deve agir já que não tem uma lei que defina isso então acho que a associação consegue fazer pessoal, está acontecendo isso vocês não estão vendo? tem que ter para atualizar isso aí já que uma lei definindo isso não tem então a gente vai ver o que? vigilante prejudicado vigilante sendo processado vigilante sendo demitido vigilante sendo exposto nas redes sociais que é um absurdo um pai de família ser exposto se ele está cobrindo o dever dele mas não tem uma lei que garanta os direitos das pessoas que estão exigindo os seus direitos e nem proteja o vigilante o que vocês acham, Ulisses Costa? já que você já tomou um aí Oi, Dilan eu estou tomando um chá chá de uva é bom eu gosto de chá eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa que eu falei eu trato muito no meu curso de atendimento ao público já que ainda existe um lindo estou bem longe do microfone agora não, não exagera, Ulisses não exagera fala um pouquinho mais perto não precisa exagerar o Ulisses é extremo tá bom o áudio ele é tá bom agora 880 né ele é intenso ele é intenso demais vai toca aí que eu vou no banheiro toca aí que eu vou no banheiro mas estou vindo aqui vai lá o que eu falei o que eu falo no meu curso hoje de atendimento ao público e técnicas de abordagem pessoal você assumiu o seu posto de serviço você vigilante porteiro controlador de acesso recepcionista tá quando você for assumir o seu posto dispa-se se dispa-de sua religião seus preconceitos seus conceitos religiosos seus conceitos filosóficos religiosos, morais eu não estou falando para você cometer pecados para você abusar das coisas que você acredita não eu estou falando para você tratar de forma igualitária humana parcial né imparcial na verdade qualquer pessoa independente da religião credo filosofia cultura política ideologia e opção orientação sexual ou no que ela acha que é o gênero sexual dela por que vamos supor o Giovanni é evangélico o Ulisses é evangélico não é o cara eu estou desenhando tá é loucubrando o Ediland é espírita aí o Giovanni na igreja que ele vai o pastor dele fala que pode x na minha fala que pode y na do Ediland fala que pode v e aí você quando está no seu posto de serviço você quer implementar o que o seu pastor ou que a sua teologia ou que você estudou e acredita e foi convertido acredita e quer aplicar ao seu posto de serviço então o cuidado que você profissional de segurança portaria recepção tem que ter não queira aplicar a sua religião os seus conhecimentos teológicos filosóficos ou religiosos religiosos no seu posto de serviço que você vai criar um problema vai é fatídico que você vai criar um problema né então é só isso eu não estou falando eu não estou falando ó pra ficar bem claro eu Ulisses eu tenho viés cristão é cristão protestante eu acredito em Cristo acredito na volta de Jesus ponto mas eu não posso no meu posto chegar um camarada homoafetivo homossexual um bandista ou coisa e eu falar pra ele ah você é homossexual tá no pecado e não sei o que não é o local você vai criar um problema é isso que eu estou falando tá o que não tem nada a ver com a reclamação da mãe que tá com uma menina no banheiro e o cidadão homoafetivo sacou a sua genitalia pra fora entendam é complexo é muito complexo o assunto mas não tragam suas convicções religiosas filosóficas e políticas pro seu posto é isso daí que eu estou falando fala aí excelente o Ediland se tu puder puxar pra nós o comentário do Davi que eu achei bem interessante ali no no horário 23 e 13 11 horas e 13 minutos bem interessante o comentário do Davi ali ó 23 e 13 Davi ah tá 23 e 13 Davi Almeida ele colocou o seguinte o problema é que ninguém quer pôr o seu na reta no caso do Vig do Shopping por exemplo ele dá um exemplo do Shopping se no local estivesse placas informando o Vig irá agir como agente fiscalizador estaria resguardado e amparado excelente comentário do Davi é exatamente isso porque o que que acontece hoje não existe já pré-definido estabelecido quais são as regras principalmente do posto e esse o Davi colocou que tudo é isso é exatamente isso traria um certo respaldo para o vigilante atuar naquele determinado ambiente porque já existe uma placa já existe um comunicado informativo alguma coisa que pode dar uma segurança ou um respaldo para a atuação do vigilante então gostei demais do comentário do Davi parabéns afasta a boca do microfone quem é o gestor que vai querer pôr a reta ninguém quer pôr exatamente isso não vai pôr não vai pôr é que agora essa placa também ela não tá acima da lei né cara então não tem a definição da lei é mas daí que tá todo mundo sabe que é o que o Edirland falou inicialmente é o princípio da legalidade não existe crime sem lei anterior que o defina o que é crime sem e também não haverá pena sem prévia combinação legal é mais ou menos isso que diz o texto se não me falo a memória mas enfim precisa estar isso aí precisa estar expresso mas ninguém quer abraçar uma causa dessa querem lacrar querem falar bonitinho querem ganhar nas custas das polêmicas mas ninguém quer abraçar essa causa porque sabem que é polêmico realmente obviamente que nós defendemos aqui o respeito a todas as pessoas respeitar a dignidade da pessoa humana isso é todos os cidadãos são iguais perante a lei tem que respeitar as pessoas tem que preservar esses direitos que são direitos individuais das pessoas obviamente ninguém tá aqui falando em cometer discriminação ou até ser violento com alguém a gente tá falando em respeito mas também quem quer respeito precisa respeitar abraço pro Zaca que é o nosso coordenador o delegado lá do Mato Grosso um grande guerreiro um grande líder da segurança privada tem vários comentários aqui não vi mais ninguém da diretoria não sei se tu viu alguém aí mas acho que não tem quero mandar um abraço pra todo mundo da diretoria do Conazep que é o doutor Alain nosso diretor jurídico nosso diretor de marketing que é aí o o Nicolas o secretário-geral que é o João cara sensacional o Fidelis que é o nosso grande uma grande liderança nacional faz parte da diretoria nacional o Vargas que é o nosso secretário e todos os delegados Roberto Vargas que não faz nada preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante que é AP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é AP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pega o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui até a próxima e aí